Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Recebi com uma certa urgência, uma notícia de que nossa igreja será atacada, dessa vez em Belo Horizonte. E como seria? Um grupo pró-LGBT irá fazer, digamos que uma peça, algo do tipo, na virada cultural de BH. Pasme, a entrada deste tal evento será em uma igreja, na igreja São José. E qual seria o tema? Coroação de Nossa Senhora dos Travestis. Isso aí é uma pouca vergonha, um sacrilégio, um ataque contra a nossa santa igreja. Isso tudo ficará por conta de quem? Dinheiro público. Vai vir do nosso bolso, sem que nós formos, digamos que, questionados se queremos tal evento. Isso aí é um absurdo. Esses políticos, ideólogos aí de BH, fizeram um ataque absurdo contra a igreja nesses tempos. Falaram palavras grosseiras, idiotas. E agora fazem tal ataque contra a nossa santa igreja. Com certeza, transtornados com o que aconteceu nas últimas eleições. Não deixemos isso acontecer. Convido todos vocês de BH, mostrar seu repúdio. Pedir, peçam para que as autoridades cancelem este evento. Disseram, como está aí no print, que vai ter distribuições de santinhos, vai ter cantos de sátiros. Isso é um absurdo. Se é um ataque direto contra, ou digamos que contra muçulmanos, judeus, etc, etc. Todo mundo fica bravo. A revolta seria enorme. Agora, se é contra a igreja católica, não. Pode atacar, pode fazer o que fizer, pode vilipediar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que está recido com tamanha notícia, tamanho absurdo que tenho agora para mostrar a vocês. Proporcionado por quem? Pelo Estado laico. Só podia ser. Estado laico apóstata. Deixando claro, o ato começará. Frente à igreja, São José irão caminhando pela Afonso Pena, até o palco da Praça 7. E mesmo prevendo todo tipo de jujubice, de não julgueis, etc, eles têm direito, democracia, etc. Vão às ruas, não tenham medo. Cobrem as autoridades e tentem buscar também padres para mostrar esse repúdio. Esse tal ato. Qual tem finalidade a ofender a Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, e também ofender a nossa Santa Igreja Católica. Está aí as informações para vocês cobrarem, para vocês irem. Chamem a diocese, chamem a atenção da diocese, lógico, de um jeito respeitoso. Não vão ser animais. Cobrem também essas autoridades. É dinheiro que vai vir do nosso bolso. E não fomos, digamos que nem interrogados, queremos tal evento e ainda mais frente em nossa igreja. Isso é um absurdo. Não deixemos os fiéis de BH, não deixemos isto acontecer. Ainda temos direito salvesguardado. O que cremos e o que temos como sagrado, deva ser salvesguardado. Não feito como uma palhaçada dessa, um absurdo desse, uma heresia dessa tremenda. Não fiquem calados. Vocês têm a minha, o canal, que é de São Paulo. O que precisar, o que precisar para divulgar e etc, etc. Alguma marcha que vocês vão fazer contra tal ato, pode contar comigo. E peço a todas as autoridades conservadoras que foram eleitas, para que vá contra, não se calem. Pois nós elegemos vocês. Somos maioria. Elegemos vocês. Queremos que vocês vá contra também isso. Não se calem. Que a Virgem Maria pise novamente na cabeça da serpente. Maria sempre. Música 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 Música